E aí, Diego aqui pra mais um vídeo no canal. Cara, sei que eu tô sumido demais desse canal, faz tempo que eu não gravo vídeo, que eu não faço nada aqui no canal. Mas o fato é que, realmente eu tava meio desanimado, não tava muito mais afim de gravar muito vídeo, tá? Fiz aí o meu projeto com meu pai, né, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Meu pai já tá treinando aqui junto com a galera e o próximo vídeo dele vai ser treinando com um aluno, tá? Sem ser comigo e com o meu irmão. Então aguardem aí as cenas dos próximos capítulos aí do meu pai, que ele já vai gravar treinando no rola, fazendo um rolinha com um aluno, beleza? Eu ia gravar essa semana com ele, só que hoje e amanhã, né, hoje é quarta e amanhã é quinta-feira e ele vai trabalhar de noite. Então não vai dar pra gravar e não vai conseguir treinar. Mas quem sabe na semana que vem a gente consegue fazer esse vídeo dele aí, beleza? Mas é isso aí, tô de volta, tô aqui na casa dos meus pais, né, e agora eu vou dar um treininho aqui na minha academia. Então eu vou levar vocês comigo nesse treino e eu espero que todos aí estejam bem. Não sei se todos já estão treinando, se você que tá aí assistindo esse vídeo, não sei se você está treinando. Mas aqui na academia tá tranquilo, tá? Graças a Deus, aqui na nossa cidade, a parada do coronavírus tá bem controlada. Se por um acaso acontecer alguma coisa, vai ser obrigado a suspender as coisas. Mas tá tudo funcionando aqui, tá tudo bem tranquilo. E é isso aí, vamos que vamos. Vou levar vocês comigo aqui na academia. Vou tentar gravar um treininho hoje e vou tentar gravar uma posição no final do treino, beleza? Então, vamos que vamos. O canal tá aí. Vai ter algumas mudanças no canal, tá? No canal Jiu-Jitsu Classic vai ter umas mudanças. Eu vou focar também não só no Jiu-Jitsu, mas em outras coisas aí, mas isso é coisa mais pra frente. Beleza? Tô aqui com o kimonão, ó. A armadura já tá pronta. Vamos que vamos. E aqui, ó. O TVzinho tá ligado. Sempre tá passando um videozinho do canal aí, ó. O TVzinho tá ligado. Dá um review da galera aí. Esquerda na barriga, direita na base. Aqui, ó. Pronta ele aqui, ó. Pronta ele. O joelho direita, direita. Aí, o joelho esquerdo na barriga. Aí, professor Filipe. Aí, igual tô fazendo o sproll. Bate, bate no sproll. Filipe aí, ó. E aí, galera? Beleza? Aí, boa. É isso aí, galera aí. Xoxa branca aí. Bate. Beleza? Moisés aqui começou agora. Casal aí, ó. Lucão. Zenza. É isso aí. E aí, pai? Como é que tá? Tranquilo? E aí, Moisés? Tranquilão? E aí, Lucão? Beleza? E aí, Moisés? E aí, tranquilo? Ué, Moisés? Tá na manha? E aí, Jogão? Beleza? Aí, vamos lá. Vamos ver o treino aqui, como é que vai ser hoje. A gente vai só ver a continuação da aula de ontem aí. É só o detalhezinho técnico, tá? Ontem a gente fez aquela pegada das costas, né? A gente trabalhou duas coisas. A gente trabalhou a puxada aqui, né? Pá, dando a pressão, trazendo ele pra diagonal, joelho na barriga, ele saiu o quadril, fiz a transição pro outro lado, ele deu as cortes, escatei as cortes, botei o ganchinho, seatbelt e vou pra posição. Perfeito. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui? Vamos supor que a gente tentou fazer essa puxada aqui de novo, né? Pá, e o cara é muito forte, tá? E a gente não conseguiu fazer essa transição. A gente tentou pegar as costas aqui. Ele deixou tudo fechado, fechar bem aqui, ó. Ó, deixou tudo fechado, não deu espaço pra colocar meu gancho, não consegui atacar ele, não consegui trazer ele pro chão. Perfeito. Agora, a gente tem outra opção. O que a gente vai fazer aqui? Já que o nosso gancho não tá entrando aqui e a gente tá com dificuldade de mover o Felipe, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar um pouco essa base dele, tá? Então ele tá numa base bem fixa aqui, bem sólida e daqui eu não vou conseguir arranjar nada. Mesmo que eu tente puxar, tentar pegar as costas, ele vai sempre tá fechadinho ali. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tentar atacar um estrangulamento, né? Aí ele vai defender, logicamente, ó. Não vai dar certo. Ou a gente pode tentar fazer o seguinte. Quebrar essa postura dele aqui. Como que a gente pode fazer isso, Diego? Trabalhar aqui na perna, ó. Aqui tá muito fechado, então a gente vai trabalhar aqui no pé. Como é que a gente vai fazer? Vira aqui, filho. Aqui, ó. Chegamos aqui na posição. Ele tá fechadinho lá. Tentei atacar, não deu certo. O que a gente pode fazer agora aqui, ó? Sempre eu tenho que tá conectado aqui, ó. Meu quadril tá com as costas dele. Se eu ficar aqui na frente, fica fácil pra ele sentar lá. Senta lá, ó. Chama pra guarda e já chega te atacando. Perfeito? Então, se vocês quiserem atacar a pessoa que tá treinando com vocês, mantenha essa conexão. Aqui ele não consegue pra lugar nenhum, porque eu sempre vou acompanhar. Perfeito? Então, já que eu não consegui fazer os meus atachos, o que eu vou fazer? Vou manter a pressão e vou lá embaixo do pé dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Puxar o pé dele pra cima e fazer com que ele mova um pouquinho pra frente. Fazendo esse movimento aqui, ó. Repara o espaço que criou agora. Perfeito? Criei esse espaço. Coloca o meu pé aqui. Olha agora. Agora eu já tô no espaço. Repara. Quando eu for colocar meu gancho, esse braço dele aqui vai começar a querer defender. E é a hora que ele vai abrir o espaço pra eu atacar o pescoço. Daqui eu já vou com a mão na gola e aí ele vai começar a se preocupar com a mão na gola. Aí ele vai esquecer lá. E aí eu vou me ajustando pra trás até conseguir colocar o meu segundo gancho. De novo. É questão de detalhe. Tá fechado. Tentei. Tentei colocar o gancho. Não deu certo. A galera fica puxando pra cima. Não deu certo. Beleza. Mantenha o peso lá. Se quiser pode soltar lá a perna. Ou de um lado ou do outro. Mantenha o pesão. Vai lá no pé, ó. Joguei o peso pra frente. Eu quero causar isso aí, ó. Tá? Tá vendo que agora ele criou um espaço? Vou andar. Coloquei. Meu joelho entrou. Olha como eu trago o pé dele aqui, ó. Corta lá. Ó. Eu trago o pé dele aqui. Trago ele pra cima de mim. Continuo travado. Automaticamente, essa mão já vem aqui, ó. Na gola. Quando eu começar a atacar agora, ele vai se preocupar. Entrei um gancho. Agora eu saio o quadril. E ataco o outro gancho. Por quê? Porque as duas mãos aí vão estar preocupadas com a gola. E agora eu tenho meus quatro pontos aqui. E posso partir pros meus ataques. O interessante pra vocês aqui entenderem aqui. Por que que eu tenho que puxar esse pé dele pra cima? Se eu só puxar o pé pra cima, não vai. Eu puxo o pé e jogo o meu peso. Pra causar isso aí, ó. Agora sim, ele vai se preocupar, senão ele vai cair pra frente, ó. Aí ele vai apoiar as mãos dele no chão. Quando ele apoia, ele cria o espaço que eu preciso. Só que, muita gente faria isso aqui, ó. Pular aqui e trazer. Só que se eu pular e trazer, eu vou perder a posição. Então é por isso que quando eu jogo ele pra frente, ó. Eu entro meu pé embaixo do dele e trago o pé dele. Agora ele não consegue voltar com esse joelho mais e defender a posição. Então eu tô numa posição muito boa. Vou trazer ele pro chão. Vou atacar o pescoço, ele vai defender. Entrei o gancho. Pronto, aqui eu já tenho os quatro pontos e já começam meus ataques. Mais uma vez. É uma posição simples, galera. Eu uso bastante ela quando eu tento atacar as costas e eu não consigo, tá? Tento fazer diversas posições, tento atacar aqui o pescoço, tento trazer e tal, não dá certo. Aí o que eu faço? Distribuo o meu peso. Vou com a mão lá no pé. Puxo e jogo ele pra frente. Piso no meio das pernas aqui, ó. Relaxa a perna dele. Traga ele pra cima de mim. Quando eu botar o gancho, eu vou colocar a mão lá dentro. Ele vai começar a defender. Vou me ajustando. Até colocar outro gancho. Aí, Diego, outro gancho não tá entrando aqui. Segura no que morre. Aí, ele pode ir pra fora. E coloca o ganchinho. É bem simples, tá? É só vocês entenderem o princípio. Aqui, ele tá muito fechado. Mas, a partir do momento que eu passo com que ele move, automaticamente, ele vai criar os passos que eu preciso. Então, o jiu-jitsu não é força. É vocês ficarem, tá ali naquela posição, ficando... Não vai. Não vai. Não adianta. Eu não sei que o cara seja mais fraco que vocês. Mas, se a pessoa tiver uma base, não vai. Aí, o que você tem que fazer? Procurar alternativas pra desequilibrar ele a ponto dele relaxar as defesas. Que, no caso, aqui, ó. Tá? Se ele tiver com as defesas certinhas, não vai funcionar. Mas, depois que vocês dão uma dificuldade pra ele, vocês conseguem fazer com que ele relaxe a defesa, criou o espaço necessário pro ataque. Aí, você tem que saber aproveitar. E se ele travar na hora que jogar a perna pra fazer o giro? Não tem como segurar ou tentar voltar na guarda? Não, porque o que acontece, ó. Quando eu faço, quando eu faço o peso, né? E jogo ele pra cá, eu faço assim, ó. Sim. Eu não solto o pé dele. Se eu relaxar o pé dele, fica suave. Ele consegue voltar. Eu seguro o pé dele pra cima. Tenta fugir aí, pente. Tá vendo? Já me deu a posição que eu quero. Daqui eu vou atacar o seatbelt e vou começar a fazer o que a gente fez ontem, praticamente. Entendeu? Então, o segredo é, segurou no pé, puxa pra cima e joga o peso lá, ó. Pronto. Daqui, pra onde ele se mexer, se vocês continuarem na posição, vocês vão conseguir pegar. Ou vocês vão pra lateral ganhando 100 quilos, ou vocês vão pegar as costas, enfim. Ou vocês vão atacar o pescoço. O importante é que, ó. Segurou. Colocou o pé lá dentro. Fechou. Deitou. Vai com a mão pra atacar. Ele vai começar a segurar minha mão lá, ó. Ela achou lá, coloquei o ganchinho. Pronto, e agora eu começo meus ataques. Perfeito? Vamos tentar? Então, vamos lá. Pegar aí as duplas. E... Mesmo as duplas lá que tá, seis vezes pra cada. Continua ele, meu irmão. Nossa. Mais um treino pra conta. Olha, graças a Deus, treino bom. Tem rodinha aqui com o Moisés, ó. Moisés, não sei quantos anos ele tem. Começou agora na academia. Vai voltar aqui pra ele. Aí, Moisés, tem quantos anos? Oi? Tem quantos anos? 58. 58. Olha aí, ó. Quase igual o meu pai, ó. Você quer pro meu canal, Moisés, no YouTube. Tem um canal lá, eu filmo a galera, filmo os treinos, a exposição. Então tá aí, ó. Moisés. Ó, tamo junto, Moisés. Pô, Moisés aí, 58 anos. Você que acha que é tarde, meu irmão. Tá muito cedo pra começar a treinar. Vamos que vamos. Treino acabou. Relaxar aqui, ó. Olha aí, ó. Bonito aí, né? Pô, olha o limusão, tá morto aí, ó. Tá isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Mais um videozinho pro canal. Tamo junto. Foco, disciplina e determinação. Pô, se... Tchau, tchau.